Parabéns Gi, Deus abençoe, dê tudo de mais lindo na sua vida, que você continue a sua princesa. Mãe te ama, Muto te ama, Luanzinho também te ama. Manda parabéns, batata, parabéns, joga beijo. Joga um beijo, batata, viu? Manda beijo. Mãe te ama, Luanzinho também te ama, Luanzinho também te ama, Luanzinho também te ama. Mãe te ama, Luanzinho também te ama, Luanzinho também te ama, Luanzinho também te ama. Muitas felicidades, muitas brincadeiras, a gente tá morrendo de saudades. Ó, beijo, fica com Deus, feliz aniversário. Parabéns Gi. Nós já amamos. Parabéns pra você, nessa data aqui, tenta de nadar. Tudo! Isso aqui é? É... Muitas felicidades, é linda, muitas beijas, muitas beijas. Que Deus abençoe. Que você tenha dias lindos, que você prospera nos seus caminhos. Que Deus abençoe os seus sonhos. Seja muito, muito, muito feliz. Nós amamos você. Um beijo, minha filha. Beijo. Parabéns Gi. Giovana, parabéns. Eu desejo que eu seja muito, muito feliz da tua vida. Linda. Parabéns pra você, naquelina, muita felicidade, muito grande, muita vida. E vai de nadar, tudo, e como é que é, pique, pique, pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, que... Gi. Beijinho. Beijinho. Oi, Gi. Oi, Gi. Parabéns pra você, tá? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muito amor, muita paz. E muitas alegrias, travessuras e brincadeiras. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um feliz aniversário cheio de paz, de saúde, de alegria e de muito amor. Você merece e hoje é o seu dia. Parabéns. Bom dia, Giovana. Tudo bem? Aqui é a Cátia Úrsia. Você não lembra muito de mim, mas a sua mãe deve falar bastante de mim. E eu conheço você desde pequenininha, desde a barriga. E eu queria te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, tudo de melhor pra você. Que você tenha muita saúde, muita paz. E que você possa brincar bastante depois que tudo isso passar, né? E você é muito fofa, muito linda. E eu tô com saudade. Assim que der, a gente vai se ver, tá bom? Um beijo. Parabéns. Parabéns, Gi. Feliz aniversário. Que você seja muito, muito feliz. Te amo. Oi, Gi. Parabéns pra você. Muita saúde, felicidade. Que você continue sendo essa menina esforçada que é. Vem mais pra cá na câmera. Tá fugindo da câmera. Né, Lara? Sim. Parabéns. E todos nós gostamos muito de você, tá? Parabéns, Gi. Parabéns, Gi. Oi, Gi. Quem disse que num dia como hoje, a gente não ia poder estar todo mundo pertinho? Olha aí, o Adão. Pra te desejar um feliz aniversário. Um ano cheio de luz. Muita saúde, alegria, felicidade. E eu espero que você tenha aproveitado o seu dia como nunca. Um time de crescer da menina linda, bondosa, cheia de carinho. Que o meu Pai do Céu te abençoe e te ilumine. Sempre, sempre, sempre. Feliz aniversário, princesa. E um beijo da Tia Mar. Um dia pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Beijo. Beijo. Tchau.